E aí gente tudo beleza com vocês MG chegando e trazendo mais um game aqui no canal hoje nós vamos jogar no plan B pessoal esse jogo foi lançado dia primeiro de dezembro tá em acesso antecipado na Steam vou deixar o link na descrição caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o jogo game se vocês quiserem uma série aí você faz mais um pouco aí para gente é só deixar nos comentários aí deixa like que eu faço uma série para vocês beleza que é bastante gente interessada é claro a vamos conhecer esse jogo gente esse jogo é um jogo de estratégia é um jogo índia um jogo de ação é um jogo militar Bora lá já se aconchega aí se ajeita no sofá na poltrona fica à vontade já pega seu lanche seu suquinho de graviola com couve e pepino Bora lá vamos pro game temos que escolher uma facção aqui a nós vamos acho que disso a de cada uma ó tem um 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 melhor tem um pior aí ó é vamos de suat gente se você não é inscrito no canal já aproveita e já se inscreve no canal ativa o sininho aí para não perder as notificações nós temos vídeo todos os dias beleza aqui nós temos a home campanha a nós temos as missões e no treinamento treinamento seria o tutorial aí gente vamos fazer o tutorial aí que tem muita gente que tem dificuldade para até começar a jogar em um jogo né então vamos lá vamos aprender também né e aprender também e a beleza e ó vai aqui vem aqui e vem aqui e esse é o meu plano já meteu bala você faz o plano antes confirma e o personagem vai executar se a missão for bem-sucedida a missão completa agora nossa próxima missão é a mira a gente já tá vendo os inimigos então a gente mira beleza entendi eu acho que eu entendi botão direito ó eu ando e já miro aqui e aí eu continuo andando e já miro aqui beleza vamos ver se deu certo você faz né você pode se movimentar a câmera tá ó a você pode virar ó tá vendo ó e dá zoom e são janelas aqui gente ó e aí você dá ok aqui para executar o plano vamos ver ó beleza beleza plano bem-sucedido agora nós vamos treinar granada lá lá granada botão direito tá granada perfeito acho que eu entendi vamos lá e eu chego até aqui aí vai ter acho que é janela isso aqui isso aí vai ter um monte de inimigo clico em cima do jogo do jogar do personagem a jogar uma granada marco meião aqui e eu acho que é só isso então vamos lá beleza gente beleza 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 perfeito e a que que agora eu acho que a granada de flash o jogo tem português deixa eu ver se eu deixei se eu eu tenho como mudar eu acho que ele tem como mudar ele para português bora lá vamos ver ó e esse tipo de jogo gente eu já já joguei algum desses estilo então não é tão diferente do que a gente está acostumado ó vem aqui clica na porta pega a granada de fragmentação falou para jogar aqui mais pra cima e depois que ela explodir aí você vai beleza beleza aqui a linha do tempo ó ó ó ó como que vai ser ó entendeu vai ser assim vamos ver e 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 beleza a a movimentar um personagem e aí eu volto a linha do tempo e movimento o outro tá eu entendi ó nós vamos com um aí eu volto a linha do tempo pego o outro nós vamos com o outro acho que era isso e 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 Eu acho que eu entendi É para os dois ir junto Então ó, esse vem aqui E já sobe Aí ele fez um movimento De vai e volta aqui Então vamos zerar aqui Vamos de novo Ele vem aqui E já sobe Perfeito Aí a gente volta Mais ou menos aqui Não, não é assim não Aqui desfaz o último movimento Ó, ele é aqui Aí o Não, não deu certo Ó, ele tem que estar aqui Aqui mais ou menos, ó Vai os dois juntos Isso, acho que deu certo Beleza O que é agora? O de baixo Sobe E o de cima Desce Perfeito Vamos tentar O de baixo Vem Eu acho que eu fiz Alguma coisa Eu dei um Tem que deixar meio que Acho que tinha dado Um movimento meio que Estranho Abre a porta E sobe Tá? Vamos voltar aqui Na hora que tá abrindo a porta Aqui Esse aqui Não 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 é assim É aqui Não Isso aqui Vai aqui Será que deu certo? Deixa eu ver Ó Acho que deu certo O jogo tem acesso Antecipado Pode ser que dê algum bug Alguma coisa Beleza Beleza Deu certo Joga uma granada De fragmentação O de azul Joga uma granada Sobe Depois que a granada Explodir Beleza Vamos ver se eu entendi Deixa eu ver se tem aqui Português Português Tem salvando Tem o português Aí O nosso português O primeiro Joga uma granada Aqui Depois que a granada Explode Um pouquinho depois Ele entra Voltando no tempo Depois que a granada Explodir Depois que Explodir Nós vamos com ele Assim Acho que deu certo Né Vamos ver Perfeito Gente O que é agora Joga uma granada O primeiro joga a granada Segura o control Ele sobe O segundo Desce O terceiro Sobe E o quarto Desce Tem que segurar o control Apertado O control O control É para marcar o ponto De início Acho que eu entendi Vamos ver Ele vem E joga uma granada Aqui Né Que era aqui Depois que ele explode Porque se ele for antes Ele vai tomar tiro Gente Depois que explode Ele sobe E vem aqui E vem aqui Bora Vamos voltar Vamos voltar aqui Depois que explodiu Vamos segurar o control Esse aqui Desce O terceiro Sobe E o quarto Desce Ficou meio desajeitadão Meio na preguiça Mas ficou bom Vai Vamos ver Jogou granada Explodiu Ó Morreu aqui Morreu aqui Gente Ó Vamos replanejar Vamos replanejar Ó O que que aconteceu Eu joguei a granada Muito aqui em cima A granada Ela tem que ser jogada Mais pra baixo Só que não dá pra jogar Tá vendo Então pra jogar A granada Mais pra baixo Ele vai ter que subir Um pouco Tá vendo Pra poder jogar Ele tem que subir Um pouco Jogar no meio Do ambiente Certo Aí Depois que a granada Explodir Ele já vai Pipocar Aqui Ah Já pipocou Errado Depois que a granada Explodir Ele já vai Aqui Subir E aqui Vamos voltar Depois que a granada Explodir Vamos segurar o Control E vamos já Aqui ó Esse aqui Pra baixo O terceiro Pra cima E o quarto Pra baixo Vamos ver Ficou meio zoadinho Mas vamos ver Ele tomou bastante tiro Gente Ó Eu vou refazer Essa missão Vocês viram Que ele tomou Bastante tiro Por quê? Porque ele subiu Muito aqui E ele ficou Na direção Da porta Entendeu? Então talvez Ele tem que subir Só um pouquinho Porque até ele jogar A granada Vai explodir Aí ele vai assim Vai assim Vai assim Vou voltar aqui Eu sei que é tutorial Né? Mas vamos Jogar direito Né? Ó Esse aqui Vai vir aqui Vai olhar Tudo aqui E vai descer Aqui Ah Eu soltei O control Tá Então vamos segurar De novo aqui O control O control Tem que segurar Depois da explosão A hora que ele começar A partir Aqui Vamos ver É Ele ficou Bastante ferido Tá Mas é É que É É o estilo Do Do Não teria Acho que o que fazer Né? Não sei Bem Vamos continuar Todas as missões Completas Ó Vamos fazer Uma missão Aqui Tem Tem campanha Tem missão Gerador de missão Tem como você fazer Sua missão personalizada Tem missão da comunidade Missões de desafio Gerador de missão Você pode criar Sua missão E publicar Para os outros Jogar Vamos aqui Numa missão Pré pronta Ah Eu tenho que escolher O personagem Colocar a arma Para ele Granada Beleza Vamos lá Ah Pare o cerco Em curso É Eliminação Tá Nós temos Dois agentes Verde E Kid Kid Verde E Kid Vamos pegar Os dois Tem 150 Os dois São iguais De saúde Então Vamos pegar O azulzinho Vamos usar O azulzinho Como É Tá Vamos pegar O azulzinho Como Ele vai Atacar É ela É ela A Kid É uma menina A menina Vai na frente Então Solinha Tá Ela já vai Entrar Com Esse aqui Acho que tem Ah Tá Vai Com Essa Granada Flag Não É Atordoamento Uma Granada Só Ela aceita Ela aceita Só Uma Granada Ela tem Um símbolo De cura Aqui Alguma coisa Assim Tá Aqui ó Tem um símbolo Aqui ó Tá Habilidades Eu posso Gastar Habilidade Gente Acho que Eu vou Ganhando Fazendo as Missões Eu vou Ganhando Tá Granadeiro Não Tá Esse aqui Eu quero Um ponto Aqui Tá Eu acho Que eu vou Ter que Guardar Os outros Pontos Para os Outros Personagens Esse Aqui É o Verde Verde Vai De Vai Tem que ser Dessa Médio Alcance Uma Granada Uma Só Granada Deita Uma Pistolinha Não Ó Só temos Duas Armas Então Não vai Dar pra Por Pra todo Mundo Entendeu Se for Um Esquadrão Maior É Ele é Velocidade Rotação Como Ele vai Entrar Depois Olhos De Falcão Atenção Atenção Vou colocar Atenção Pra Ele Tá Beleza Então Então Vamos Vamos Lá Pra Nossa Missão Eu Tenho Duas Granadas E Tenho Dois Ambientes Eu Vou Jogar Uma Granada Em Cada Ambiente Agora Sim Gente Tá Valendo Aí Tá Valendo Reportar Um Erro Beleza Tá Valendo O que Eu Vou Fazer Com A Kid Eu Vou Abrir A Porta E Jogar Uma Granada Aqui De Atordoamento No Ambiente Todo Aqui Mais Ou Menos Se Tiver Algumas Pessoas No Canto Não Vai Dar Né Só O Tempo De Abrir A Porta E Jogar Já Perdeu Aqui Três Segundos Ó Depois Que A Granada Explodir Ele Tá Finalizando Isso Aqui De Vai Entrar Vai Vim E Vai Vim Aqui E Vai Vim Direto Aqui Beleza É Isso De Novo Pois Que A Granada Explodir Aqui 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 De Vem Vem Aqui E Vem Aqui E Sobe Aqui Depois Da Explosão Hora Que Aqui De Começar A Sair O Bird Vai Aqui E Vai Subir Aqui Pensar Né Gente Acho Que É Isso Ah Não Vai Dar Certo Tá Vendo Ó Ó Não Deu Certo Gente Ó Ó Caca Aqui Tem Caca Tá Vendo Vendo Ele Já Mete O Pé Na Porta Aqui Pé Na Jaca Não 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 Tá Tá Errado Vamos Começar De Novo Ah Kid Abre A Porta Joga Aqui Uma Granada Aqui Beleza Olha que a Granada Explodir Tiver Sumindo Ela Vai Subir Aqui E Virar Aqui E Vai Aqui Na Pode Terminar De Chegar Aqui Beleza Vamos Voltar Depois Explodir Aqui Pegar Esse Ó Depois Que Explodir Aqui Aí Nós Vamos Com Bird Beleza Beleza Aí O Bird Que Vai Jogar Granada Porque Porque A Granada Acabou Jogar Mais Aqui Aqui Depois Que A Granada Explodir Agora É O Bird Que Vai Entrar E Virar Beleza Agora A Kid Vai Esperar Ele Fazer Todo O Processo Hora Que Ele Começar Entrar Ela Vai Entrar Também Junto Com Ele Vai Olhar Aqui Embaixo E Vai Virar Aqui Acho Que É Um Bom Plano Vamos Ver Tomou Um Pipoco Lá Mas Beleza Deu Certo Gente Deu Certo Era Isso Isso Gente É Isso Aí Tomou Um Pouco De Pipoco Tudo Perdemos Um Pouquinho De Ponto Porque A Granada Eu Não Vou Saber Onde O Personagem Tá A Granada Não Fez Efeito Nele E Também Demorou Para Entrar Talvez Mas Se Entra Logo E Já Tem Um Cara Na Porta Ali Mata Eles Então Assim Isso Daí Faz Parte Do 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 No Jogo Né Beleza Gente Eu Vou Encerrar Depois Eu Jogo Outras Missões Se Vocês Estiverem Interessado A Gente Segue Uma Próxima Missão A Gente Faz Uns Próximos Aí Deixa Nos Comentários Deixa Like Se Beleza Obrigado Aí Gente Obrigado Por Tudo Obrigado Por Você Ter Assistido Só Um Pedaço Ou Ter Assistido O Vídeo Todo Deixado Seu Like Seu Comentário Se Inscrito Se Inscrito No Canal Agradeço Demais Demais Mesmo Até Mais Gente Estou Indo Embora A gente Se Vê No Próximo Vídeo Fui Próximo Próximo